A hora que passou, eu me senti assim, eu já comentei a perceber o que você tem sobre mim Coração, começa a disparar, chega quando pirâmide, você quer me provocar Você me olha e eu começo a rir, quando o melhor que eu faço vai fugir Então me diz o que eu faço pra tentar te esquecer Eu nem sei o que eu vou sentar, tanto em você Eu não sei o que eu vou sentar, eu não sei o que eu faço Eu faço tudo pra não me apaixonar, sei lá que são mesmo reais Mas não é que eu percebi, talvez eu esteja no último Eu não sei o que eu vou imaginar, eu e você pelo menos caminhar Eu já notei que eu tenho que tomar cuidado, porque você é o tipo certo de garoto errado Eu não sei o que eu falo... Porque eu te amo, não mewah Você é o tipo certo de garoto … Eu sei o que eu pensei que há tente hacer, mano Д Überras Vou dissol cigarsão ou esse tipo de garoto errado O gente, as vezes, desde o ninja